Eu nunca fui uma pessoa de exposição, eu acho que eu não olho para esse lado, sabe? Eu acho que o que é exposto é o meu trabalho, não sou eu, é o que eu faço. E nesse sentido, não dou nada, continua sendo o meu trabalho, que aparece e que se torna público. Então, acaba que o teu trabalho é público, talvez o pessoal também fique um pouco, porque teve o relacionamento todo com a Esquel e tudo mais. Então, porra, uma das musas do carnaval do Rio de Janeiro. Então, muita gente tentava blindar, e eu lembro bem que tem muita gente que tentava blindar para entender o que acontecia do casal. Você sempre foi muito fechado com isso, respeitando o teu espaço. Eu lembro que a gente tentava fazer matéria no São Barato falando, E realmente continuou dessa forma. Como é que você faz para blindar esse assédio? Que existe, cara, não adianta. Você hoje é um influencer. Não, influencer? Porra, cara, você escreve as paradas no Facebook, sai em jornal, sai no sei o que, sai no céu. Então, você é um influencer. Eu sou um desinfluencer. Aliás, não sigam nenhuma das minhas influencers. Se eu sou algum influencer, não sigam minhas influencers. Cara, se você fosse fora do carnaval, assim, se você tivesse que falar algumas coisas no Facebook, na rede social, conversar sobre alguma coisa, Você seria o que? Um cara voltado para o cinema? Um cara voltado para a música? Não, eu não sou um cara voltado para o carnaval. Eu não sou um cara de... Sei lá, eu não faço coisas... Sei lá, eu tenho assim... Isso é até uma coisa mais difícil, talvez, né? Eu comento nas minhas redes e as minhas redes são minhas, né? Mas, de alguma forma, eu também perdi a autonomia das minhas redes, né? As minhas redes se tornaram... São as redes do carnavalesco. Eu perdi, de alguma forma, essa coisa da rede pública, né? Do homem... Eu não publico mais fotos da minha família, da minha intimidade, das coisas comuns. Acabou se tornando uma rede do carnavalesco. Mas, não é... Assim, eu nunca gostei de exposição nesse sentido. Então, acaba que, hoje, minha rede é uma rede para falar do meu trabalho, né? Eu falo pouco do meu... E tenho até andado um pouco afastado das redes, assim. Não tenho falado muita coisa, assim. Eventualmente, falo, porque gosto de falar. Mas, acho que o que eu tenho é... É uma tentativa de falar do carnaval do jeito que eu acredito. Então, eu falo de coisas que são do meu ambiente, que são comuns, né? De interesses que, de alguma forma, são comuns a quem é do carnaval, né? Ou quem vive a cultura do samba da cidade do Rio de Janeiro, como eu vivo. Não com uma pretensão de ser influencer, como você falou, meu. Pretensão zero de ser influencer. Acho, inclusive, que sou péssima influencer, se for nesse sentido.